Papão TV, um oferecimento, Unique Estúdio, construção, quadra e engenharia. Dado hoje uma vitória em que, na verdade um jogo, queria que você avaliasse o jogo, onde muitos imaginavam que poderia ser um cumprimento de tabela, por conta mais do que se viu, acho que talvez um dos jogos mais equilibrados, mais disputados e com chances claras de gol. Acho que principalmente pelas características das duas equipes, é um jogo técnico, um jogo aberto, onde existiam ataques para os dois lados. A natureza dessa equipe do Luverdense também propicia isso, é um time que joga, não é um time que só vem se defendendo, 11 jogadores atrás da linha da bola, fazendo a marcação forte, é um time que joga. E por jogar, obviamente, vai conquistar espaço no campo territorial, por jogar vai chegar o nosso gol, e obviamente vai deixar espaço para que a gente jogue também nas costas. Então, foi um jogo bem dinâmico, né? Tivemos a felicidade de ter a competência de fazer os gols, tomamos dois gols bobos, mas também não podemos desmerecer o mérito do Luverdense em relação aos gols que foram feitos, uma bola parada e no cruzamento. E o jogo, ele se desenhou dessa forma desde o início, desde o primeiro momento do confronto. Tinha-se muito espaço, acho que pelo fato das duas equipes também jogarem terça-feira, e fizeram as duas, fizeram uma viagem muito longa, nós viajamos 10 horas praticamente sem dormir de uma noite para a outra. O Luverdense também, saindo de Lucas do Rio Vida até chegar a Belém, a gente sabe como é difícil, porque nós fizemos isso no primeiro turno. E as duas equipes sentiram um pouco mais do cansaço, e obviamente deixou-se mais espaço ainda por conta disso. Tive que fazer duas trocas em cima desse cansaço, do desgaste dos jogadores em campo, e tudo isso contribuiu para que o jogo fosse aberto, mas que bom que nós tivemos a competência necessária de fazer mais gols do que o nosso adversário e sair com a vitória. Agora, quem imaginava que o São Du abatido hoje, viu o time no final das contas mais leve, jogando bem no primeiro tempo, principalmente também. E é valoroso, valioso, enaltecer isso, esse resgate do ônibus de vocês? Foi positivo. Acho que nós fizemos um bom jogo todo, o primeiro tempo também acho que foi melhor que o segundo, mas fizemos um bom jogo, um jogo leve, um jogo com tentativas, né? Às vezes quando a estima está baixa, você acaba não arriscando tanto, mas os jogadores, eles tiveram personalidade hoje, saíram para o jogo, os nossos homens de frente tentaram jogadas individuais, fizeram a superioridade em cima dos adversários, construímos, fizemos os gols à frente, com os atacantes chegando à frente, individualmente tivemos uma boa noite também, com os jogadores, acho que na grande maioria deles não teve ninguém abaixo da média, isso facilita, isso ajuda também para uma equipe como toda chegar a uma vitória. E o que eu tinha falado antes do jogo, nós precisamos ganhar e depois ver em qual posicionamento nós vamos finalizar a rodada. Nós não temos o direito de baixar a guarda, não temos o direito de baixar a cabeça, com um empate fora de casa contra o Mojimirim, buscar essa vitória que buscamos hoje, conseguimos esses três pontos, e a obrigação nossa é tentar a melhor qualificação possível, a melhor classificação até o final. E vamos aguardar o final da rodada para saber em qual posicionamento nós estaremos. Isso significa então que esse final de semana, que tem de folga com os atletas, mais técnico dado, vai ficar de olho na TV, esperando o resultado dessa rodada? Nunca eu durmo nesse momento, nessa hora não tem como me desprender. Vamos esperar, não adianta também fazer muita coisa, só resta aguardar, só resta ver o que vai acontecer nessa rodada do sábado, no complemento da rodada, para ver em que situação nós estaremos. Pode ser que nós tenhamos chances ainda, pode ser que não. O mais importante é que hoje nós fizemos o nosso papel, hoje nós saímos daqui e vamos encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, porque fizemos a nossa parte, construímos a vitória, acho que o torcedor também saiu satisfeito daqui hoje, com o bom jogo que nós fizemos, e vamos esperar essa rodada, e segunda-feira a gente vê em que posicionamento nós ficamos. O sonho continua, Dado? Tem que continuar, acho que sonhar, dizia a letra daquele samba famoso, sonhar não custa nada, então vamos esperar, vamos aguardar, como eu falei, eu sei que nessa rodada nós não estaremos fora por completo, independente do que aconteça em termos de resultados, vamos aguardar e ver o que vai acontecer, para projetar a semana que vem. Curitiba, nada? Curitiba é uma equipe tão técnica quanto a do Luverdense, principalmente esse novo formato, fez vários ajustes, dispensou vários jogadores experientes, está com um garotado, um grupo jovem, que joga e deixa jogar como o Luverdense, então tem tudo para ser um jogo parecido, espero que a gente possa finalizar o jogo melhor, porque hoje nós finalizamos um pouco em baixa rotação, e tem tudo para ser um bom jogo, um jogo aberto também, como foi hoje. Beleza, valeu gente. Obrigada. Obrigada.